Não usar o óculos que foi indicado pode prejudicar a retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Inclusive no dia de hoje nós vamos responder um comentário muito interessante e muito pertinente feito por um espectador, que na verdade é a dúvida de muitas pessoas. E então eu vou explicar até de uma forma geral, não específico em relação à retina. Mas o questionamento é o seguinte, não usar o óculos quando está indicado pode fazer mal? Então eu gostaria de fazer um comentário bem importante, um parêntese bem importante que este vídeo de hoje não vale para crianças. Porque a criança quando precisa usar óculos, realmente precisa usar óculos. Porque a idade que vai desde o nascimento até os 7 anos de idade é quando nós estamos desenvolvendo a visão. E se uma criança realmente precisa de óculos e fica sem usar óculos, ela pode estar causando um prejuízo ao desenvolvimento da sua visão. E lá adiante, mais tarde quando é adulta, daí já não adianta mais tentar reverter o quadro. Mas falando aqui em relação então ao adulto, aquela pessoa de 20, 30, 40, às vezes mais, lá 60, 70 anos de idade e até mais, hoje em dia as pessoas vivem até os 100, 100 e poucos anos. O adulto, se precisa usar óculos, a indicação do óculos é para lhe auxiliar no dia a dia. Ou seja, é para que esta pessoa possa enxergar melhor. Mas o fato de estar ou não usando óculos não influencia em nada na saúde do olho. Seja no caso, por exemplo, da membrana epirretiniana, que é o questionamento desse nosso espectador. Ou de repente, catarata, glaucoma, alguma outra doença. Lembrando sempre então que o óculos é importante para que você possa enxergar melhor. Mas não precisa ficar estressado pensando, se eu não usar o óculos vai prejudicar a doença que eu tenho na retina? Não, a resposta realmente é não. O fato de usar ou não usar o óculos não vai fazer piorar, por exemplo, a membrana epirretiniana, que é o assunto deste vídeo. Mas se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinibitrio.